E aí pessoal, beleza? Emi Molina aqui continuando a análise da Copa do Mundo, da FID. Quarta de final, vou ver como que o Carlsen passou pelo Guket, ele precisava só do empate na segunda partida ontem, né? Então vamos dar uma olhada aqui como é que foi o procedimento. O Carlsen jogou a Lapin, jogando para empatar. Uma defesa, uma abertura sólida e tal, mas não é das melhores respostas contra a Siciliana. E aí, beleza, ele pelo menos deu uma desequilibrada aqui, jogando com o peão isolado, que acelera o desenvolvimento, né? Já que essa dama está exposta. Mas assim, jogando para empatar com o peão isolado, já acho uma decisão um pouco duvidosa. Mas tudo bem. Talvez ele também só estava jogando, né? Aqui ele, de brancas, ele está um pouquinho melhor, colocando um pouquinho de pressão ali na casa D5. Aqui daria até para considerar lances como o D5, talvez, né? Já deve fazer uma liquidação aqui violenta, né? Sai trocando um monte de peças. Só que me parece que aqui deve ter bis P6, né? E tem algumas linhas que está caindo B2, né? Não sei. O dama é 4. Não, é que se tomar em B2 tem torre B1, né? É, talvez ele podia ter partido para uma linha assim, mas beleza. De qualquer forma, ele está aqui colocando uma pressãozinha, né? Também uma das formas mais fáceis de empatar é você colocar pressão no oponente e não deixar ele te atacar, por exemplo, né? E aqui o calcinha estava indo bem aqui. Só que aqui eu acho que ele já deu uma vacilada. Esse A4 aqui, por incrível que pareça, a melhor variante aqui era um bis P4. Um lance bem misterioso, sacrificando B2, né? Tá, beleza. Aí, dama é 2. Eu senti na hora que ele ia jogar esse lance, né? É o que eu estava vendo a partida ao vivo. Aqui tem umas linhas muito interessantes. Por exemplo, tem um golpe tático aqui, né? Que é cavalo toma, cavalo toma e torre toma. Só que olha que incrível. Cavalo B3. Aí você fala, ah, joga torre A4, né? Olha que incrível que o computador sugere. Será que o calcinha estava armando isso? E fica melhor o branco. Qualidade a mais vai ficar. Porque vai recuperar a dama. Mas nada disso, infelizmente, aconteceu na partida. Jogou torre D5. E aqui o calcinha fez uma troca duvidosa. Provavelmente o melhor era simplesmente colocar a peça em jogo. Já que o cavalo D4 não funciona, né? Eu acho que não funciona, né? Aí jogou esse. Esse aqui já é duvidoso. Agora já tem um par de bisse. Apesar de que o par de bisse está bem humilde aqui, né? E aí, beleza. Aí foram alguns lances aqui de manobras e tal. O preto está tentando soltar as peças. Opa, diagonal mais torta é essa. E aí, ocorreu mais essas trocas. Tudo bem, você pode pensar, agora danificou a estrutura de peões da ala do rei, do Gukesh. É, mas quem vai parar esse bispo e essa dama, né? Tanto que ele jogou da M3, que também estava caindo B3, né? 2,08 aqui o preto não tem nenhum problema nessa posição. A colocação de peças aqui está perfeita. Essa ala do rei, ela está enfraquecida, mas não é o suficiente para preocupar o Gukesh, né? Mas assim, o calcinha querendo não está jogando sólido aqui também, né? E aí, depois dessa troca aqui, ele aceitou ficar com o P1- em D4, garantindo ali que não ia perder esse final, né? Ele até ativou as peças aqui o máximo possível. E eu não sei, as escolhas do Gukesh aqui, essas trocas aqui, não sei se elas... Eu não analisei profundamente para ver se realmente era tudo forçado, mas assim... Esse final, 4 contra 3, ainda mais que os peões estão dobrados e tem um peão isolado, né? Eu não sei se isso vai ganhar contra o Carlsen. Isso vai ganhar contra jogadores de menor calibre, né? Se o Gukesh jogar isso comigo, ele vai ganhar de pretas aí, provavelmente, né? Mas contra o Carlsen, não deve ter sido a melhor escolha, né? Mas, pelo menos aqui, vamos dizer, apertou um pouquinho o Carlsen. Já chegou nessa posição aqui. E ele jogou o sólido F3, o Carlsen, né? Ele poderia até ter jogado o torre por F5. Por incrível que pareça, esse lance funciona. Porque eu até estava pensando... Ah, isso acontece de jogar, por exemplo, torre D4, né? Esse final, milagrosamente, o branco não perde. Por exemplo, ReF4, ReD5, ReF3, ReF6. E gera apenas uma posição de tablas, né? Tem que jogar esse, não esse. Se jogar ReG7, H5, né? Então, aí empata, né? Mas ele jogou F3 e... Esses peões aqui valem como um. Sinal de 2 não vai dar absolutamente nada. Basta ficar parado aqui. Não tem como progredir. Então, assim, acho que o Goukech, ele conseguiu o propósito lá da abertura. Que foi ficar um pouquinho melhor. Mas, de repente, naquele monte de troca. Eu acho que ele... Se enrolou ali, talvez, nas escolhas, né? Talvez tinha finais melhores. Mas eu não aprofundei nisso aí. E, com isso, o Carlsen passou pra semifinal, né? E ele já está com aquele discurso que, mesmo se ele ganhar a Copa do Mundo, sei lá... Aliás, se chegar na final, já fica classificado pro candidato. Ele não vai jogar o candidato. Então... Ah, não. Aliás, ele já tem vaga pro candidato, né? Por causa do... Do hate, né? Enfim, o cara já está mais classificado do que tudo, né? Também como convidado, ele certamente seria chamado, né? Enfim, é... Mas ele já falou que não vai jogar o candidato, né? E eu não conferi, mas me parece, então, que todos os semifinalistas ficariam automaticamente classificados. Porque os dois finalistas, mas acho que o terceiro lugar também classifica. E aí, se ele abrir mão da vaga dele, o quarto lugar, então, iria. Mas eu não sei bem, eu não chequei essa regra. Então, já começou aquela conversinha. Nesse formato atual, não jogam o candidato. Tudo bem. Tá, vou... Outra partida crítica da rodada. Foi a classificação do Caruana. Que é um nome fortíssimo aí, né? Essa partida, ela é bem longa. Então, assim... Eu não vou fazer uma análise mega profunda. Eu só vou mostrar aqui, mais ou menos, alguns pontos críticos, né? Posição de pião isolado, à la semi-tarrache, né? Uma das posições mais clássicas do pião-dama. Kasparov já jogou isso, né? E beleza. Jogou isso, inclusive, no candidato de 83 barra 84. Quando ele apareceu, né? Pra sonhar com o título mundial, né? Que acabou, né? Se concretizando. Então, é... Kasparov já usou essa abertura de pretas aqui. É... Não esse formato exato aí. E aí, beleza. O Caruana vai trocando as peças, posição de pião isolado. Aqui, eu achei que poderia tomar de pião. Que aí já não fica mais pião isolado. Só que tudo bem. O par de bispo aqui vai ser algo um pouco chato. Por exemplo, o bispo é 3, né? E... Não sei o quão potente tá esse par de bispo. Já que um dos bispos está fechado. Talvez o Lenê poderia ter apostado nessa variante, né? Por exemplo, joga a dama E6. Sempre tem ideia de bispo H3 aqui, né? Ah, beleza. Foi trocando algumas peças. É... Talvez a aposta das pretas... É que esse pião isolado com o bispo de casas pretas... É que ela estourar. O bispo de casa preta nunca vai conseguir atacar o pião isolado. Mas esqueceu que tem as outras peças, né? E eu acho que essa posição é muito cômoda pra jogar de brancas, né? O pião nunca avança. E sempre tem uma pressãozinha ali, né? Vários finais. Mas deve ser empate essa posição se for bem certinho. Mas ali ele vai pressionando, né? Deu uma pressionadinha tanto pela coluna quanto pela lateral aqui no pião. Por isso que o cavalo teve que ir pra E7. Aí manobra daqui, manobra daqui. Teve até um instante que eu achei que eles iam empatar. Na hora que ficou essa vai e volta de torre eu pensei... Ah, vai empatar, né? Mas aí o Lennier, em vez dele ficar parado, né? Fazer, sei lá, F6, talvez torre C5, torre D7, não sei. Ficar simplesmente parado. Ele jogou um lance... E aquele típico lance que fala... Ah, ok, vai trocar as torres. Mas será mesmo que essa posição sem as torres melhorou? Tanto que aqui, o Caruana, ele tinha a dama G4. Era um fim. Ameaça mate, né? E ameaça trocar as damas. E esse final, pra mim, já não é claro. Já não é claro. Talvez seja empate ainda. O cavalo fica parado em C6, né? Mas tudo bem. Ele manteve as damas. Ele tá apostando o Caruana, né? Que a dama e o bispo nessa posição com alguma possibilidade de pressão em G7. Em cima do rei. Pode ser um tema a trabalhar. Tanto é... Aqui acho que errou a defesa. O computador sugere um lance aqui, que eu acho um lance extremamente absurdo. Que é G6. Agora eu falo. Quem, sem consciência, vai abrir essa diagonal, né? Mas era o lance. Ok, jogou o cavalo G6. Deu essa... Essa repetida... Meio que uma repetida fake. E tomou em D5. Agora mudou totalmente o cenário. Não tem mais peão isolado. O preto tem maioria de peões na ala da dama. Dois contra um. E o branco tem quatro contra três na ala do rei. Só que eu acho que o elemento mais importante aqui... É o duelo bispo contra cavalo. E essa dama muito centralizada do Caruana. Eu acho que essas duas peças brancas, elas estão não só mais organizadas. Elas estão mais potentes, entendeu? Então, talvez o Lene pecou aí, né? E ele jogou B5, que inclusive tranca a dama dele, né? De voltar. Aqui o computador, por exemplo, sugere dama C2. E no mínimo, né? Se dama C2, por exemplo, bistoma B6, dama B2, bistoma A5. E vai ter que defender o quatro contra três. Talvez ele não queria isso. E aí, H4. Agora, a maioria de peões às brancas, combinando com o ataque na ala do rei, funciona. E aí, pra tentar evitar ali algum desastre na ala do rei, acabou pendurando o peão de A5. E agora, rapaz... Agora, esse peão é fraco e ainda tem um potencial aqui, essa maioria, né? Tanto que vai ser o que vai acontecer. Aí, beleza. A Paulinho deu o ar da graça aqui. Aí, beleza. Vai manobrando. O finalzinho aqui é bem sofrido pro preto agora, porque tem um pio a menos. E como eu disse, o bispo e a dama tão mais fortes que o cavalo e a dama, né? E aqui, o Caruana simplesmente vai ajeitar as peças, abrir ainda mais a posição. Porque agora, alguém pode pensar, Ah, mas tem três contra dois. Isso aí não pode favorecer um possível empate? É, mas... E esse bispaço mega escancarado aqui? E aí, segue o ataque. O rei preto aqui não tá tendo uma vida fácil. Já começou, né? A passear pelo tabuleiro. Quando chegou nessa posição, eu até pensei, caramba, será que ele agora tá querendo ganhar? Sei lá, né? Não vai ganhar isso aqui nunca, né? Não, não é que ele tava querendo ganhar. Tá tentando sobreviver, né? E talvez até tenha tido alguma defesa aqui, mas levou esse tático. Esse tático quebra as pernas do preto totalmente, né? Porque a ideia é que se tomar em B4, dama C4, recupera e vai jogar um final de damas sofrido, né? Beleza. Aí dama F3. Aí segue... Ai, caiu G7. Agora virou um desastre, né? E ainda, pra piorar, caiu o peão de H4. É simplesmente, caiu todos os peões do preto. E agora o 2 contra 0 vai ser funcional em qualquer final. Final de rei, final de dama, final de peça menor. Então, qualquer troca que acontecer aqui, a situação só vai piorar. Aí essa posição, né? Não tem nem muito o que falar. Vai perder forçado. Olha que lance ainda cirúrgico, né? Olha como que o Caruana ainda é cirúrgico aqui. Muita gente babaria aqui, né? Olha esse tandem aqui, né? Combinação de peças. Caruana, aqui ele... Ele trocou as damas. Aí acabou, acabou. Acabou. Aí agora... Tanto que ele nem fez hora extra, né? E com isso, Caruana passou... Uma partida meio nebulosa, né? Tipo assim... Tem que ver ali exatamente qual foi o erro decisivo do Lene nessa partida. Eu não sei. Eu acho que talvez quando ele fez aquele torre C4, ele já começou a se embananar. Teve aquele B5 criminoso, né? E com isso, o Caruana passou, né? De fase. E... Então a gente tem o Carlsen do lado, o Caruana do outro. O Caruana esperando ali o duelo do Eri Geiser com o Pragnananda. E o Carlsen vai pegar a... Podemos chamar de Zebra, né? O Abasov, né? A partida do Abasov com o Vidite... Vou até colocar aqui a posição final. Não vai ficar muito longo aqui o vídeo. O Abasov derrotou o Vidite. Por exemplo, uma posição crítica. Foi... Aqui mais ou menos. Essa maioria do Abasov amassou aqui o Vidite, né? Aqui claramente deu errado aqui o jogo do Preto, né? E tinha empatado a primeira partida. Então aqui quem ganhasse ganhou, né? E ele vai fazer uma combinaçãozinha no final bonitinha ainda, né? Bispo B5. Porque a ideia é que se tomar, faça o Dama. E aí jogou... Tentou repetir, sei lá, né? Aí jogou esse... E olha que bonitinha a combinação. Faz Dama. Porque se tomar em G8... Mate. Terminou com mate essa partida. Essa partida foi meio estranha, né? Teve até uma decisão na London. Curiosa. Que ele jogou Bispo E7 e Bispo D6. Mas curiosamente isso aqui não é ruim. E aí depois foi pra C5, né? O Bispo foi pra E7, D6, C5 e voltou pra D6. Mas essa ideia do Vidite, ela não tá errada não. Ele errou depois aqui. Que aí virou uma bagunça, né? Teve essa questão do Rock Grande. O Rock Grande aqui foi um tanto otimista, né? Mas aqui já tá um pouco bagunçado, né? O Branco aqui tá com todas as peças ativas, né? Mas, enfim. Aí o Abasol vai pegar o Calce. O Caruana vai pegar o vencedor do duelo dos prodígios indianos. E no feminino ali, Goriachiquinha e Salimova vão decidir. Então é isso aí, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, comentar e compartilhar. É nóis! E aí